Música 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 O show da Começa O show da perna Começa Música Você Você quebrou meu celular no vídeo anterior Música Alô Alô Caramba, sacanagem Brigando pra mim Música 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 O que? Vai ligar e cobrou sua mãe vagabundo Espera Você quebrou meu celular Eu quero outro Mas eu não tenho dinheiro pra te dar um novo Então me da seu celular Com o número da minha namorada Jamais Então vou pegar a força Música 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 POR MÁS 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 Eu cheguei cheguei Eu cheguei Eu cheguei acelerado AAAAAAAA TIN Parem com isso Aiii 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 Eiii Foi você que nos deu o fatality no vídeo anterior FINISH HIM HAHAHAHA HAHAHAHA POR MÁS POR MÁS POR MÁS POR MÁS FATALITY FATALITY Você vai, eu vou varrendo Diga onde você vai, eu vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo Eu vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo E quer saber? Doeu muuuito É, fui eu mesmo E eu vim aqui pra acabar com a raça do 6-2 Com a minha supervisão de calor Com a minha super velocidade E com a minha super força E com a minha super força Mas cadê os músculos? Eu não tenho músculos, mas eu tenho força Vamo brigar cambada Iiii-há 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 Iiii-hí-híxd Iiii-híxd Iiii-hí-híxd Iiii-híxd Calma ai gente, calma, calma! Ai, ai, ai! Iiii Sozinho não vamos conseguir derrotá-lo Vamos fazer a fusão Só se for agora Fuuuuuuuuuuuuuuuuωςão! Haaaa apparently It's not under und terrible Fluuuuoiggly On hoses And unterstüt in himself Ih, que droga, a fusão deu errado, só daqui a meia hora pra voltarmos ao normal Meia hora? Com meia hora eu dou a volta no mundo Tô indo nessa Até que enfim, o efeito está acabando Já era a hora Vamos ter que fazer a fusão de novo Faz certo, hein Fuuuusão Agora o bicho vai pegar Tô chegando em peixe, tô chegando em era de peixe Pode parar com essa história Fazer de vez Já tô Eu tô chegando, tô chegando em era de peixe Pode parar com essa história Pode parar com essa história Eu também Ei, vamos voltar? Vamos! Tome, 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 rá Rá Pera aí, é uma coisa errada Foi mal aí, cara Ele tem osso duro de roer Pega um, pega geral Tomei, rá Tomei, rá Tomei, rá Ele tem osso duro de roer Pega um vega geral Tomei, rá Não sai da frente, não! Você Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá! Tomei, tomei, rá Chega pra lá! Chega de repente Vai ser diferente Só na minha frente Só na minha frente, meu irmão Não, não penso isso, não! Então quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contramão Não dá bombeira, não Cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não penso ideia, não Não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho bateu Põe, 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 põe Põe, põe, põe Hahahaha Põe, 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 põe Com esses ex, qualquer um ficaria desanimado Desmotivado Sem vontade de fazer uma superprodução Mas por Deus, vocês são a produtora BR4 Quem? A produtora BR4 Gravando Põe, 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 põe Põe, 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 põe Não quero ver ninguém errando Gravando O que cê está fazendo? Mundiça Sai daqui Pega ele diretor Pontinho nele Pega rapaz, vai lá Aaaaaaah, muli Tá de bobeira Pega o chão então Pula, pula, brilhada, pula Pula, brilhada, pula, brilhada, pula 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 Pula, brilhada, pula